O pequeno Michel tem só 3 anos de idade e já sabe contar para a mãe quem são os personagens do livro infantil. O que é o Pequê? Coelhinho. O coelhinho. A mãe conta que desde que o semeio onde ele estuda começou a incentivar a leitura em família, o filho ficou mais esperto e comunicativo. A gente leu um livro chamado Perdido no Shopping e numa outra ocasião a gente foi para o shopping e lá ele segurou firme na minha mão e falou Mamãe, eu não vou soltar sua mão para não perder no shopping. Então ele lê, quer dizer, ele ouve a história e associa com a realidade também. Com a Isis aconteceu o mesmo. Ela só tem 2 anos e 8 meses e sabe contar histórias que nem gente grande. É para a casa de madeira, é para a casa de madeira. E como é que ele sopra a casa do porquinho? Mostra para ela. Isis nasceu sem a mão direita e tem a saúde bem delicada. Nada que atrapalhe o gosto pelos livros. Em casa é o padrasto quem lê as histórias para ela. E a leitura eu acho que é essencial, né? Para toda criança, para todo mundo, né? E eu vou falar para você, a leitura ajudou até a fala. Uma menina de 2 anos e 8 meses falar certinho igual ela fala, é incrível. O projeto de leitura começou em 2015. De lá para cá, os resultados foram aparecendo. A gente viu que as famílias se envolveram muito, muitas não tinham, né? A questão do livro, de ter livros em casa. Então é uma variedade muito grande, porque toda semana um livro diferente. Então a gente atingiu bastante o nosso objetivo. Os livros foram adquiridos pelo próprio Cimei. Toda sexta-feira, cada uma das 126 crianças que ficam aqui, leva um desses livros para casa. E elas levam dentro dessa sacola, até por isso o nome do projeto, Sacola Literária. Essas sacolinhas aqui, inclusive, foram feitas e doadas aqui para o Cimei, pela tia de uma criança que já estudou aqui e que se apaixonou pelo projeto. Na segunda-feira, cada criança traz o livro de volta e precisa compartilhar com os coleguinhas o que aprendeu com a história que leu. Hoje foi a vez do João. Com o retângulo dá para fazer um carrinho e com o círculo dá para fazer o som. O projeto também dá abertura para que os pais venham até o Cimei ler para as crianças. O Luiz Mar, que não teve o mesmo incentivo quando era pequeno, usa o tempo livre no trabalho para contar histórias para essa meninada. Para você, isso foi bom por quê? Ah, para poder estar sendo um exemplo para a minha filha, né? Para poder mostrar para ela que realmente a leitura vai ser um incentivo, né? Vamos dizer assim. Por causa da idade, a filha dele saiu do Cimei no final do ano passado e foi para uma escola municipal. Até hoje, ela se lembra da história que leu no livro preferido. Subia na madeirinha, o pai e depois o filho. Aí falava o quanto que eu te amo e... Só isso. O projeto incentiva a união da família e, acima de tudo, a criatividade das crianças. Com certeza, no futuro, elas vão ter muita facilidade para a aprendizagem e vão se desenvolver cada dia mais. Eu quero agradecer a todos os filhos da família. Obrigado.